E fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou trazer pra vocês aqui a cartinha aí do Vinícius Júnior Attackers aí, uma cartinha especial dele, de ponta esquerda, que a Konami colocou ali na loja pra você adquirir com equitable points, tá? Fazia tempo que a Konami não mexia nessa lojinha aqui e elas trouxeram uma carta bem interessante, galera. Ó, você vem aqui e tá lá, eu já peguei o Call Bill e agora o Vinícius Júnior, tá? Então, a gente vai mexer agora nessa cartinha e vamos upar essa cartinha da forma certa, beleza? Vamos lá pro plano de jogo. Bom galera, estamos aqui, essa é a carta do Vinícius Júnior, né? Já vem com os números muito bons aí em drible, velocidade e aceleração, porém ali, lógico, ele não é um atacante, ele não é um artilheiro, um centroavante, né? Mas você também consegue colocar nele com a modificação de posição, tá? Treino de posição. Mas vamos upar ela, vamos ver a habilidade aqui primeiro, ó. Pedalada, simples, toque duplo, elástico, chapéu, controle com a sola. Então ele tem o elástico, controle com a sola e o toque duplo. Então ele dá aquele toque duplo nível 3, que é igual o do Neymar, tá? Então é bem, é, agilidade bem top aí. Chute ascendente, finalização acrobática, toque de calcanhar, profundidade, malícia. Eu coloquei nele, galera, folha seca, que é um chute aí, diferenciado. Chute de primeira que ele não tinha, super substituto, porque eu vou usar ele de substituto no meu time. Colocaria também passe na medida e espírito guerreiro. Passe na medida e espírito guerreiro. Então, folha seca, chute de primeira, super substituto, passe na medida, espírito guerreiro. Beleza? Esses eu já coloquei essas três aqui. Agora vamos lá pra upagem dele. Ele tá nível A aí, ele evolui 29 níveis, né? Como ele está no meu time aqui, tá ali 56. Mas vamos lá, galera. Qual seria a melhor build pra ele, galera? Eu deixei mais equilibrado com drible, velocidade e também equilíbrio. Então eu coloquei aqui 4 de chute, drible 9, destreza 12, força nas pernas 8 e 1 de passe. Bom, galera, foi essa a upagem que eu fiz. Olha só como que ele fica. Bugadaço, né? O drible top ainda. Uma finalização 81 e 83 de chute, mediana, tá? Velocidade 97 e 99 ali de aceleração e 90 de equilíbrio, beleza? Então, ó, pause o vídeo aí. Upe dessa forma. Depois você volta aqui nos comentários e me diz aí o que que virou essa cartinha no Bini Júnior. Agora eu vou deixar alguns lances aí de uma partida teste que eu fiz com ele. Olha só o que ele fez nesse jogo. Não pode perder tempo. A chance de poder atacar. Belo lance. Voltam a volta. A posição é boa. Passou driblando pela marcação. Olha o chute. Tá só para o marcador. Fora para o marcador. Esta voltou a bola para a certa. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. A Holanda agora tem chance de contra-golpe. Belo drible. Enganou a marcação. Parte com tudo na direção do gol. Linda jogada. Final chute. Tchau, tchau.